Oi, gente! Tudo bem com vocês? Saúde! Eu sou Cecília de Albuquerque, sejam muito bem-vindas ao meu canal! E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre coisas que eu amo na Suécia. Se você ainda não viu o vídeo em que eu falo das coisas que me chocaram na Suécia, eu vou deixar... Se você ainda não assistiu... Merda! Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu falo das coisas que me chocaram na Suécia, eu vou deixar aqui no final dos cards pra você assistir, tá? Pra quem não sabe, eu sou uma socialite do Rio de Janeiro que vive na Suécia. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu mais amo aqui na Suécia, quem me conhece já sabe, são os homens. Gente, os homens suecos são os mais lindos que eu já vi no planeta. Imaginem que eu sou uma pessoa viajada, tá? Eu já fui em todos os continentes que você pode imaginar, eu já estive lá. Mas aqui, todo mundo é lindo, gente! O povo é tão lindo que nem parece que foi parido pela periqueta, entendeu? É, tudo perfeito. O nariz perfeito, a boca, a bunda. É tudo muito lindo. E parece até que foram feitos assim com argila, sabe? Modeladinho. Ninguém diz que foi parido pela periqueta, não. Mas não são só os homens, não, tá, gente? A população é muito bonita. As crianças são lindas de morrer. Maus educadas. Mas lindas. As mulheres também são lindas. Elas só não têm muita sensualidade pra andar. Elas andam igual os homens batendo os pés no chão. Mas são lindas. Não dá pra negar, tá? Os velhos são lindos. Todo mundo é lindo nesse país. Burocracia, gente! O que é isso? Hã? Nesse país não tem burocracia. Tudo é digitalizado, informatizado. Então você pode fazer tudo no clique do seu computador. Eu gostaria de ver um dia na Suécia faltar energia. Entendeu? O país inteiro ia parar. Porque tudo aqui é informatizado. Até se você quiser arrumar um namorado aqui, você vai precisar da tecnologia. Mas isso eu vou falar num outro vídeo. De como arrumar um boy sueco. Saúde! Esses aplicativos eu não uso, porque eu sou casada, infelizmente. Mas vamos para o próximo item. Transporte público. Eu não uso, né? Porque eu sou chique. Eu sou ando de limusine. Mas de vez em quando, quando eu quero me aventurar um boqueio, fazer alguma coisa diferente, animada, aí eu resolvo pegar o trem e ficar andando. Sei lá, vou de um lado ao outro só para ver o povo lindo, tá? E normalmente eu faço isso de manhã bem cedo, que é quando o povo está indo para o trabalho. E aí você vê aquela coisa toda linda de terno, gravata. Ou eu faço isso no final do dia. Mas no final do dia menos, porque o povo está mais estressado e eles não são educados, tá gente? Eles empurram mesmo. Na saída e na entrada dos trens. Ninguém é perfeito, né? Vamos continuar. Mas os transportes públicos aqui têm muita qualidade, tá? Inclusive políticos usam, pessoas conhecidas, todo mundo usa, tá? Outro dia mesmo eu fui fazer um... Fui numa empresa aqui que me chamaram, né? Viram meu perfil no Instagram e me chamaram para fazer um casting para um negócio lá. E aí eu fui fazer essas fotos e encontro no trem uma moça de uma série super famosa aqui na Suécia, entendeu? Dentro do trem. Se fosse no Brasil, coitada, tinha rocar todos os cabelos dela. Tietagem. Falando nisso do Brasil, outra coisa que eu adoro aqui é que não tem tietagem, gente. Sabe? No Brasil, eu sou linda de qualquer modo, né? E eu sou conhecida lá também. Todo mundo me conhece. Então, eu não posso andar na rua, entendeu? Se eu não posso andar cinco metros sem ser parada para fazer foto, tirar da autógrafo e mote de coisa. Aqui não, gente. Aqui o povo não é de tietagem. O povo é discreto, entendeu? Então, é muito comum você ver pessoas conhecidas na rua, famosa, e ninguém fazer nem tchum pra eles, entendeu? O povo faz tietagem de outro jeito, assim, é mais nas redes sociais, no privado. Mas na rua, fica fazendo escândalo, desmaiando, morrendo, porque vê uma pessoa famosa, ninguém faz isso aqui, não. Graças a Deus. País civilizado, né, gente? Aprenda, viu, Brasil? Outra coisa que eu amo as estações são muito bem marcadas, exceto o verão, porque você quase não tem verão nesse país gelado aqui, não, tá? Mas, por exemplo, o inverno é bem marcado, o outono é a coisa mais linda do mundo, especialmente quando começam a cair as flores, entendeu? A primavera é muito linda, gente. Você vai se adaptando as estações, aí vai trocando as roupas que você usa, que você não usa, as cores, é muito legal. Não é no Brasil igual no Brasil que tá tudo sempre igual. Você pode usar as mesmas roupas o ano inteiro, que não faz tanta diferença assim. Especialmente numa cidade quente, que é o Rio do Janelo, onde eu sou. Agora mesmo, estamos no inverno aqui, e as roupas de verão estão todas guardadas num outro canto. às vezes a gente nem pega roupa de verão pra trazer porque não tem verão. Ano passado, por exemplo, foi horrível. Era verão com cara de outono, final de outono, quase chegando inverno, morrou. Mas tirando essa parte de não ter verão, o resto é maravilhoso. Saúde! Número 7 é o conforto das casas aqui, gente. Todas as construções aqui são feitas de modo, por exemplo, que a pessoa tenha aquecimento dentro de casa e tudo que é básico de muito importante, tá? Então, normalmente, quando você vai comprar um apartamento ou alugar, a cozinha já tá montada, são móveis, são coisas de qualidade que tem, entendeu? Os espaços, eles são muito bem aproveitados, com exceção dos quartos, que eu acho que os quartos aqui são sempre muito pequenos. Mas, em compensação, tem essa cultura do open space, onde a sala e a cozinha tá tudo aberto, faz tudo parte. Eu acho muito lindo. Depois, também tem a decoração nórdica, que é muito linda, apesar de branco, né? E você pode dar uns toquezinhos ali pra ter espaços lindos e maravilhosos, entendeu? Mas o conforto das casas aqui, com tudo que tem dentro, é excelente. Eu adoro, tá? E se você tem um probleminha qualquer, você liga lá pra empresa responsável pelo condomínio e eles vêm quase que na hora pra arrumar. Pelo menos aqui onde eu moro, claro, no bairro Rico, né? É assim. Não sei no povo que tá morando na periferia. Aliás, nunca fui numa periferia aqui, porque dizem que se eu, com essa aparência que eu tenho, chegar lá, vou ser assaltada. Então, nunca fui. Agora, o mais polêmico que muitas pessoas talvez vão escrever aqui embaixo falando que eu sou um monte de coisa, via de regra, não tem muito pobre na Suécia, tá, gente? não que eu tenha alguma coisa pessoal contra a pobre, mas vamos combinar e ser honestos que pobreza não é bonito, tá? Ninguém precisa ser bilionário, mas as pessoas precisam ter o mínimo necessário pra viver, pra pagar as contas, pra se cuidarem, não é? E aqui, como a grande maioria da população é classe média, tem a ver também com as políticas de salário e tudo mais, é mais bonito, gente, as pessoas tem poder de compra, então ninguém anda mulambento, rasgado pelas ruas, entendeu? A não ser os ciganos que vêm pra cá lá da Romênia pra poder ficar pedindo aí na rua, mas também essa é outra história que a gente pode falar depois. Esses foram os sete itens que eu selecionei, tem muito mais certamente, mas eu não vou ficar falando aqui que é pro vídeo não ficar muito longo. Se inscreva no meu canal se você ainda não tá inscrito, deixa seu like, compartilha aqui embaixo, mesmo se for falar que não gosta dos meus vídeos que são ruins, compartilha aqui porque eu vou gostar muito de ver a interação de vocês, tá bom, gente? No mais, muito obrigada por ter me assistido, beijos e saúde! Saúde!